Jefferson Iaçuda é o presidente da Câmara do Cipó de Alacuá, já está aqui comigo. Jefferson, eu agradeço sempre a sua atenção com o nosso programa. Agora, Jefferson, chegou aqui a notícia de que vocês estão investindo na cobertura para os carros no estacionamento da Câmara. Agora, a gente quer fazer uma pergunta a vocês, se será bem breve, responda rapidamente, se é isso ou aquilo. Essa cobertura apenas para os carros oficiais ou essa cobertura estende aos carros particulares dos vereadores que têm lá os seus reservados dentro do seu nome da Câmara? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Madalena. Bom dia a toda a equipe, os ouvintes. Ontem foi realizado, na parte da manhã, um pregão, uma licitação através de pregão, onde o valor que você citou e o senhor citou, de 60 e poucos mil, é o que estava dado como preço médio. Foram cinco empresas participantes e concluiu-se por R$ 41.700,00 a cobertura do espaço da Câmara e também do anexo. E vai servir para a proteção dos veículos oficiais da Câmara Municipal e também dos vereadores que ficam ali no prédio principal. Você não acha que isso é um abuso? Sinceramente. O senhor é uma pessoa tão educada, sabe, que eu tenho que fazer essas perguntas, né, Jefferson, porque eu sou jornalista e tal. Você não acha que isso é um privilégio? Porque o Luiz Antônio, o Fernando e eu, nós temos carros, nós estacionamos aqui na porta da rádio, tem que estacionar no sol. Por que o vereador tem que ter esse privilégio e a gente pagar essa cobertura para vocês, nos carros particulares dos vereadores? Então, Madalena, eu vou dizer para o senhor, não se trata de uma ideia minha ou dos vereadores que aqui estão. Esse processo se arrasta desde 2015 e nunca teve condição de avançar por impedimentos de confaro, que é um prédio tombado, né? Por que o senhor não aproveitou e não jogou isso no lixo? Disse, não, nós vamos cobrir os carros da Câmara, os carros que pertencem à população. Agora, os carros particulares do vereador, o Jefferson, te juro, não tem justificativa, sabe? Vocês nos levam a ter essa postura crítica, pomba. Ô Jefferson, todos os carros oficiais agora ficam lá no anexo? É, eles ficam no anexo por conta do espaço pequeno. O que acontece, durante o dia, dois carros descem para o pátio principal ali e eles ficam à disposição dos vereadores que fazem as suas agendas que vai entrando no sistema de rodízio, né? À medida que vai precisando, os carros vão saindo, dependendo do agendamento dos vereadores. Então, por isso que também tem a cobertura lá embaixo. E, realmente, foi feita a cobertura para todo o pátio ali da Câmara Municipal. Ele vai abrigar tanto os carros dos vereadores como os carros oficiais também. Eu acho que vocês, com todo respeito, vocês perderam a noção, viu, vereador? Eu acho que perderam a noção, sabe? Porque, o que a população pensa de cobrir os carros particulares dos vereadores? Tudo bem, volta a repetir mil vezes, mil vezes que os carros oficiais, tudo bem. Agora, os carros particulares do vereador, então, cada araquarense vai querer também, na rua, uma cobertura para os seus carros, sabe? Não tem justificativa. Funcionário público, quem trabalha nas escolas também poderia ter, né? Quem trabalha nas unidades de saúde, né? O funcionário, o servidor também deveria ter direito a uma garagem com cobertura, quem sabe? Na verdade, é uma cobertura móvel, né? Aquela cobertura, aquele tipo sombrite, né? Que não impacta com a imagem do prédio tombado, né? Então, não tem problema, ele é removível. Não é uma coisa que vai ser anexada ao prédio, ok? Ok, muito obrigado. Estamos sempre à disposição, mano. Muito obrigado, muito obrigado. Não foge do pau, né? Pelo menos ele vem, esclarece, não. É para todos os vereadores. Então, o que a população pensa? A taxa de março custa R$ 41 mil, seja bonzinho, mas é muito baratinho, sabe? R$ 41 mil, sabe? Não tem muita justificativa. Por que o carro particular do vereador tem que ser protegido pelo sol? O nosso não é, o do professor não é, o do policial não é. Então, são os privilégios. E você viu o Jefferson, mas isso é antigo, é de 2015 e tal. Pega isso e joga no lixo. Fala, não vamos gastar mais dinheiro. A nossa briga aqui é para fazer economia, mas eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Aí falta remédio para uma criança com câncer, né? Eu não consigo entender. Ah, não, mas o orçamento legislativo não é esse orçamento que compra o remédio. Mas é dinheiro público. É dinheiro público. Enquanto o dinheiro público é assegurado por um carro de R$ 100 mil, dois na verdade, por uma cobertura, um sombrite, mas é só um sombrite. Dá para tirar se quiser depois, para não danificar o veículo dos vereadores. Aí tem criança pedindo remédio para o câncer, para N e outros problemas que a gente traz diariamente aqui. E aí, quando a gente vai lá na farmácia de alto custo ou na farmácia de entrega, a gente vê as pessoas, mas sem cobertura, ou as pessoas lembram daquele dia, se murchando a barriga para entrar numa garagem porque tem um carro lá. Quer dizer, as pessoas não têm esse conforto. Quem sustenta toda essa mamata não tem esse conforto. E eles não recuam, não recuam, não recuam. A Marcia Lia diz que eu sou um bocudo. Massafera também diz que eu sou injusto. Mas eles não recuam, não recuam, não recuam. É no Congresso, é no Senado, é na Câmara Federal, nas Assembleias, nas Câmaras municipais. Eles não recuam, eles não recuam, eles não recuam, eles não recuam. E eles acham que eles estão certos e nós estamos errados. E aí vem a justiça e me condena. Doutora Juíza, tenha santa paciência, né? Tenha santa paciência. Eu nunca vi o desdobrar, esse promotor público, tá certo? O dia que acabar a minha... Eu vou questionar, porque parece que ele foi promotor da região. Tantas denúncias aqui, nunca foi investigado. Precisa de ver a dedicação que ele teve em tentar, logicamente, argumentar que eu realmente extrapolei nos meus comentários. Tinha que ser condenado realmente à prisão, a pagar uma multa de 500 mil reais, sabe? Então, quer dizer, eu não estou me conformando com os poderes. Não estou me conformando. Com tanta gente boa que tem neles, né? Passando os três poderes, tem muita gente boa. Mas me parece que os privilégios, eles extrapolam o bom senso. Eles extrapolam o bom senso. Como vem acontecendo com o preço do petróleo. Ontem, quando a Petrobras divulgou que custa o litro de gasolina, sai de lá da Petrobras produzidinho por um real e alguns centavos, e chega ao nosso bolso com quase cinco reais. Isso é um escárnio. Nós não podemos mais continuar. Nós somos uns bundões. Nós somos uns covardes. Nós somos uns covardes. Porque em qualquer outro país do mundo, nós já estávamos na rua. Sem violência. Mas estamos na rua. Como esse povo que saiu para brincar carnaval. Estamos lá falando. Nós não vamos mais fazer o que vocês querem. Porque agora vai ter que ser assim. Nós queremos desse jeito. E vocês vão ter que fazer na marra. Porque senão nós vamos dizer o seguinte. Não pagamos mais os impostos. Acabou. Quero só ver como é que vocês vão se virar. Quero ver como é que o país vai rodar. Então eles vão ter que fazer as coisas na marra. Não era. Jefferson, com toda... Você é um cara tão educado, rapaz. Eu não queria entrar em atrito com você. E nem com os vereadores. Mas vocês não podiam pegar isso e rasgar. Não. Sabe? Vamos fazer a cobertura. Está pedindo cobertura para todos os vereadores. Não. Para todos os caras vereadores. Não vamos fazer só a cobertura para os caras oficiais. Para proteger os caras oficiais. Agora os vereadores que se virem. Se quiser cobertura, cada um que contrata é a sua. Ou não é isso? Eu acho que cada um não tem nem que contratar, Madalena. Cada um vai para a Câmara como for possível. A vaga que tem é aquela que fique lá o carro. Se não quer deixar o seu carro exposto ao sol, vai de ônibus. Vou de mototáxi. Eu não vou porque meu carro vai ficar o dia todo sob o sol. Então vai de ônibus. Resolve muito bem. Vai a pé. Resolve muito bem a questão. Não precisa deixar o carro lá o dia inteiro. Agora vai chegar a reunião de hoje à noite. Amanhã o Bonioli chega no nosso repórter. Está certo? Madalena, nem tocaram o assunto. Ignoraram. Vocês tontos aí no programa é que ficam se preocupando. Agora, quer ouvir a população? Os vereadores, os 18, querem ouvir a população? Vocês querem ouvir? Eu tenho até medo de colocar aqui no ar porque deve dar processo. Está certo? Uma coisa impressionante. O que o sujeito vai dizer a respeito do assunto? É 60 mil aqui, é 40 ali, é 50 ali, é 200 lá com os carros. É assim que nós vamos ver. Vai somando essas coisas. 200 dos carros, 60 mil da troca, ou foi 40, Chico, da troca do ar-condicionado. 41 do ar-condicionado, isso. Ar-condicionado, agora mais aí a cobertura. Você vai pegando esses penduricalhos, aquela tese de que a Câmara tem que gastar para não implicar na legislação do número, do percentual gasto com recursos humanos, parece que faz todo sentido. Então tem que ficar criando gastos para se enquadrar na lei. É interessante a gente ver isso. Parece que essa Câmara resolveu desengavetar um monte de projeto aí que mexia. Justamente nessa época que a gente está cobrando aqui um pouco mais de rigor na utilização desses gastos, parece que eles desengavetaram uma série de coisas. Toda vez que você percebe alguma coisa que está refletindo em gasto, sempre não, porque isso já vinha lá de não sei de onde, isso estava demorando, tal, tal. Parece que resolveram pegar. Quais são os projetos que estão parados? E outra coisa, Madalena, o nosso carro fica aqui na rua. O carro dos vereadores fica num espaço reservado. Já é exclusivo para eles. Não sei se cabe em todo mundo naquele espaço ali, mas já é um espaço... Cabe, cada um tem uma vaga. Já estava reservado para eles. O nosso carro não. Nominal. Sim. Nominal. Tem até uma plaquinha aqui. O uso exclusivo do vereador tal. É nominal a vaga ali. Olha, então, por favor, você que está nos acompanhando, quem sabe tem alguém achando que nós estamos exagerando, né? Nossas colocações sabem, vocês também exageram, vocês valorizam muito, né? Mas não é. É que a gente vai encontrando, que você tem razão, Luiz Antônio, falta remédio para uma criança, o cidadão aqui fazendo tratamento para câncer, não consegue se aposentar porque o INSS não quer, eu não posso ter prejuízo. Quer dizer, o INSS não pode pagar uma pensão para um elemento que está fazendo tratamento como câncer e o médico diz que ele não tem condições de trabalhar. A família está começando a passar fome. Você vai ver daqui a pouquinho o depoimento. E, de repente, você vê carros de luxo, reforma de ar-condicionado com 60 mil e agora até a cobertura para carros particulares dos vereadores. E eles não têm o menor constrangimento de vir dizer que não. É para cada vereador, sim, sabe? Mas saiu baratinho, saiu só 41 mil reais. Era 60, mas nós conseguimos o mais barato para o 41 mil.